O que é que tem aí a Ferrari? Segunda vez aqui Vendo em BC aí Vamos filmar esse trem aí Top aí Na frente um Jaguar ali também Aí sim, né? A Ferrari Esse quis dar uma brincadinha O Luciano ficou lá pra trás Ai O que é? 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 Ferrari O que é? 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 O que é?